e você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade são basicamente 15.000 fáceis licenciadas 800 estádios mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do option file para você que joga nos consoles ou da mais nova versão do pet do gogos para você que joga no pc e eu vou te falar real meu amigo ela está completar sem cara então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei para vocês aqui abaixo e eu falei moleca dia tudo beleza aqui é o seu manuel sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada no vídeo de hoje trago vocês hoje para a gente falar um pouquinho sobre a master league no futebol 2025 tá rapaziada vamos falar um pouquinho sobre a master league também sobre os modos offline vamos trazer um resumão sobre o que acontece nos modos offline para você que é fã dos modos offline que você deve fazer daqui para frente um futuro geral retrospecto geral de como vai ser o e futbol 2025 para galera do offline tá cara eu só adianto para vocês já nos próximos três quatro anos facilmente então fica ligado no vídeo você é assim como eu também preza pelos modos online pelos modos offline tá rapaziada que infelizmente nós estamos esperando aí muitos anos chegar conteúdos para esse público do modo offline que é muito grande tá cara e até agora nada e vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo lembrando desde o começo clica no gostei aqui abaixo se inscreve aqui no nosso canal para não perder absolutamente nenhuma notícia tá cara nenhuma informação do que temos para trazer para vocês futuramente tudo de futebol de fc de fifa aí também tudo que tiver que sair para frente eu trago para vocês o fl então se inscreve aí que é muito importante esse jogo que você está vendo de fundo é claro é o pet do gogson se você quiser garantir tanto para você que joga no pc o pet do gogson aqui na descrição para você que joga nos consoles o option file aqui na descrição também deixa o seu pés 2025 muito completado tá cara muito completado se você faz uma carreira realmente digna tá rapaziada porque hoje vamos falar sobre isso vamos falar sobre master league porque tivemos uma informação que viralizou nos últimos dias tá cara eu quero discutir um pouquinho sobre ela com vocês não é nada muito diferente do que nós já sabíamos e eu quero comentar um pouquinho sobre isso também tá cara porque como nós sabemos a master league entre aspas né cara já estaria pronta inclusive isso foi algo que foi confirmado diretamente por um produtor desde o ano passado desde 2022 desde 2023 mas ele que já estava pronta tá rapaziada ela já está pronta na verdade inclusive constantemente conteúdos relacionados a ela são incluídos na base dados do jogo já trouxe para vocês vídeo para falar sobre isso tem uma pasta ali escrita master league constantemente atualizada com novas cinemáticas novas animações novos conteúdos só que o que falta de fato é a economia soltar né cara economia de fato soltar para o público porque tudo isso que eu acabei de falar para vocês é o que é de fato comprovado mas que que está pronta e constantemente recebe conteúdos na base dados do jogo a cada atualização que passa não recebe já tem mais de 1500 conteúdos lá de seja de animações seja de mecânicas relacionadas exclusivamente a master league então o que acontece mano a konami não disponibiliza realmente isso é um mistério na verdade nem tão mistério assim tá porque eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês no vídeo porém veio o ex-funcionário da konami que é o robin run como vocês sabem foi perguntado sobre isso e ele sempre dá aquelas respostas muito é caguei tá ligado para os fãs porém ele é o único que responde na verdade algo relacionado a isso né e ele falou o seguinte é um fã foi lá perguntou para ele sabe algo da master league sabe alguma coisa da master league ele falou eu não sei de nada só recomendo que você não espere porque sua vida está passando ou seja é para a galera não ficar presa esperando a master league é que realmente parece que é algo que não vai chegar tão cedo para galera não ficar esperando ansiosa achando que vai chegar é no próximo mês ou no próximo ano né cara já que já estamos chegando ao final de 2024 e aí ele falou não espere por isso tá cara pode ser que chegue porque mano é porque na verdade o jogo como você sabe eu já falei sobre isso no último vídeo é um jogo contínuo contínuo então seja vai ser o mesmo jogo até 2030 então apesar de ser um conteúdo que eu acredito que a konami vai colocar já que é algo que eles estão trabalhando eles estão cozinhando ao máximo a master league por ser um jogo que vai ser oito anos contínuo então eles querem ter conteúdo para esses oito anos e se o jogo continua vendendo cartas continua dando lucro para ele a galera do online continua muito ativa eles não fazem questão de liberar um outro conteúdo novo tá rapaziada já que eles têm oito anos para liberar coisas então como eu falei para vocês quando a galera talvez parar de consumir no mesmo ritmo os conteúdos parar de consumir é de comprar as cartinhas no mesmo ritmo eles lançam a master league já que foi confirmado também que deve ser um conteúdo pago tá rapaziada master league você vai comprar a master league para conseguir ter ela no jogo então eles querem continuar mantendo esses lucros enquanto o jogo ainda tiver um público legal tiver vendas altas creio eu que eles vão continuar cozinhando a master league essa que já está pronta há mais de um ano já poderiam liberar hoje mano ela já poderiam obviamente liberar hoje se eles quisessem porém é claro o jogo eles eles sem fazer grandes esforços deixa a master league ali no cantinho a galera está continuando consumindo as cartinhas quando a galera já dá uma enjoada porque uma hora isso vai acontecer eles vão lá e liberam a master league pode demorar um dois ou três anos não sabemos tá rapaziada mas isso é de fato que está acontecendo bom mano e para galera do offline que por incrível que pareça é por incrível que pareça não né cara porque o pés era antigamente só offline né cara antes desse novo mercado lá atrás o pés 2009 2010 que foi os primeiros que eu joguei que foi tinha um público gigantesco ali 2013 2012 que foi para muitos melhor pés o melhor jogo da economia de todos os tempos era focado somente no offline então quem cresceu jogando assim como eu que é um público mais velho preza muito pelo conteúdo offline porque foi o que se acostumou a jogar né cara não apenas esse jogo de cartinhas esse jogo de cassino né cara então realmente galera sente falta e assim eu também sinto falta então cara é uma coisa para você né mano para você que ainda preza pelo offline que você que ainda está esperando tem esperança né cara eu como eu falo para vocês eu acho que o nome vai uma hora ou outra colocar porém pelo que a própria Warby 1 falou e pelo que eu penso também vai demorar muito ainda né cara vai demorar ainda porque apesar de ser um conteúdo pronto eles vão cozinhar até esperar o jogo parar de dar os mesmos lucros enquanto isso não acontecer não creio que eles vão focar em outro modo que não seja o dream team então cara é só uma dica para vocês ou joga o fc que foi fc ainda é muito a curar e esportes ainda se se preocupa e se esforça para entregar o conteúdo offline legal modo que era legal ou bate esse jogo é que você está vendo de fundo né cara se você realmente muitas pessoas que falaram nos vídeos inclusive no último vídeo que eu falei que poderia se poderia ou não voltar ao pé 2025 a tomara que volte porque eu estou cansado de jogar o o fc não me adaptei eu gosto de jogar modo carreira mas não me realmente não tem outro caminho tá rapaziada não tem outro caminho é se você quer você que está está curioso para experimentar o fifa vai lá joga o fc se você não se adaptou com o fifa e quer jogar na master league baixe esse jogo aí de fundo se você está nos consoles baixa o option file porque você vai atualizar o seu pé 2021 vai ficar na temporada 2025 você vai conseguir fazer uma master league legal tá cara eu jogo muito essa master league vocês estão vendo de fundo eu jogo muito e é o único meio tá cara é o único meio para você que quer jogar na master league você que quer jogar algum conteúdo offline e não quer abrir mão do pés que é tá tava tava esperançoso chegar no e-football porém já acabou de ver que não deve chegar cara entra aí algum dos links da inscrição garante aí o seu pé 2025 que infelizmente é o que eu tenho para falar para vocês tá rapaziada já que eu também já perdi as esperanças com que a konami vai liberar esse conteúdo em algum momento realmente eu não tenho nem como mais sugerir ou chutar alguma data em que eles possam liberar a master league realmente parece que é algo que está um pouco mais distante não se você ainda apresa pelo conteúdo offline gosta de jogar master league um modo carreira legal com seu time do coração dá uma olhada nos links da inscrição e seja feliz tá cara seja feliz é isso que eu tinha para falar para vocês infelizmente master league segue distante do e-football né cara é o que realmente deixa os fãs é os fãs raízes de pés indignados mas infelizmente é o que temos para tratar aqui hoje bom para vocês tenham curtido o vídeo aí tá rapaziada esquece de deixar o seu like se inscrever no canal para não perder absolutamente nada até a próxima e falou ele vai autorizar apita o árbitro é sempre um grande prazer ter você conosco acompanhando a emoção do futebol futebol internacional faz um giro por lá por baixo para dar o combate para recuperar tenta um chute estamos juntos fãs de esporte curtindo e é sempre um grande prazer ter você nos canais e acompanhando sempre o melhor do futebol internacional então o 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